Pessoal, esse barranco aqui é um super barranco, onde que eu vou fazer esse serviço, um pouco arriscado, perigoso. Não tô com todos os equipamentos necessários de EPI, tá galera? Aí vai vir o pessoal e vai dizer, nossa, mas o cara tá se arriscando, tem perigo e tal. Pessoal, eu sei dos perigos, eu trabalho há anos com esse negócio aqui, então quer dizer, não me critiquem, tá? Só aproveitem da melhor forma possível o conteúdo, o vídeo, pra que vocês tenham base naquilo que eu tô fazendo. Então não faça igual na questão EPI, mas que pegue os meus macetes pra subir ali naquele morro, etc e tal. Ó, o tempo hoje tá bem chuvoso, não sei se tá dando pra ver, a claridade tá muito grande, mas tá muito boa a época aqui pra chuva agora, tá bom? Nessa época que você tá assistindo esse vídeo, talvez eu não sei. Mas nessa data que eu tô gravando aqui, tá chovendo toda hora, inclusive nem sei como é que vai ficar o tempo hoje. Beleza? Nem sei se a gente vai conseguir terminar. Mas bora lá, a gente precisa tentar, a gente precisa começar. Beleza, pessoal? Deixa eu virar a câmera aqui e mostrar pra vocês alguns detalhes desse vídeo. A gente vai agora pro... pra roçada, galera. De que forma que eu vou começar essa roçada aqui? Sem sombra de dúvida, tá? Eu vou aproveitar que a máquina já tá com o carretel, então eu não vou sacar o carretel, não vou tirar, tá, pessoal? Vou começar com o carretel aqui agora. Esse matinho mais... mais baixinho, mais próximo ali do barranco, ó. Já vou torar ele no nylon mesmo, até onde que der. Depois eu troco a lâmina e faço o que tiver que fazer com a lâmina. Mas lembrando, pessoal, aquela parte ali também vai ter que ser tudo no nylon. Por quê? Porque pra sustentar uma máquina no nylon, num barranco dessa inclinação aqui, pessoal, tem que ser no nylon, tá, pessoal? Não, sem suspensão de corda, sem estaqueamento, então... Não faz sentido eu entrar com lâmina, principalmente nessa parte aqui mais inclinada, vamos dizer assim. Aqui também, uma parte bem perigosa, bem alta. Aqui não tem como não ser lâmina, por quê? Porque o mato aqui, sim, tá bem diferente daqui, né, galera, ó. Aqui sim, fiozinho de nylon, pá, pá. Agora aqui, pessoal, não tem como com um colonhão dessa altura, espesso, grosso, né, pessoal? Entrar com lâmina, tá, gente? É isso aí, pessoal. Vou deixar gravando aqui pra mostrar as melhores partes pra vocês. E bora fazer esse trampo, porque o tempo, pessoal, não tá de brincadeira, gente. Essa noite choveu bastante, a terra aqui tá bem úmida, então dá calma, toda a cautela do mundo pra ficar nessas partes mais altas e bora fazer o serviço. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 dos EPIs, tá galera? Eu vou fazer questão de falar isso de novo. Eu não tenho tudo isso daí, tá pessoal? Tô trabalhando com o que eu tenho, tá pessoal? Então eu trouxe a minha chibanca, meu irmão. O que que eu vou fazer? Vou fazer alguns buracos aproveitar que o tempo choveu a noite inteira, tá? Então a terra tá macia. Vou curar alguns buracos estratégicos no barranco para que o máximo que eu conseguir alcançar a roçada com os meus pés no chão mais firme, melhor pra mim. Porque depois que eu subir lá em cima, galera aí a conversa é diferente, pessoal. Na minha opinião é mais perigoso. Então onde eu conseguir escavar os buracos que caibam a minha pegada, o meu pé, e eu firme a máquina para roçar a maior quantidade de espaço aqui do chão, mais próximo do chão é menos perigoso pra mim. E é isso que eu vou fazer, velho. Vamos lá. Mas gente, hoje eu falo assim, eu falo brincando dando risada, parecendo que é uma coisa que eu nunca fiz, mas eu faço isso fiz isso demais. Hoje eu não faço tanto. Não vou falar a verdade pra vocês. Igual eu falei no começo do vídeo, eu deixei muito de pegar, muito serviço. Então, não tô fazendo tanto igual eu fazia antes. Mas já fiz demais, pessoal. Tá bom? Bora lá furar uns buraquinhos. Vou lá furar, vocês vão me ver furando, depois eu aproximo com a câmera pra mostrar pra vocês como que ficou. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha aí pessoal Vou mostrar para vocês aqui Ficou tranquilo, ficou bom agora de subir Fiz os buracos Isso aqui para quem não lembra pessoal Falei isso aqui uma vez Acho que está no canal Me recorda muito A época que eu morei ali Minas Gerais Pelo menos ali o pessoal furava muito poço Muito cisterna E o único meio que o cavador tinha Um dos meios O outro era corda Era subindo Na própria parede da cisterna Do buraco, do poço Com covinhas laterais Uma aqui, outra ali Até subir lá em cima E o cara ia se escorando Veja só o perigo Mas era assim pessoal Muitos, mas muitos Mas muitos poços Foi aberto dessa forma E vou mostrar para vocês Vamos lá Olha aí pessoal Olha aí gente É isso aqui que eu fiz Isso aqui que vocês me viram fazer lá Aqui eu fiz quatro covas Pessoal Que eu consigo apoiar bacana Aqui os meus pés Vou passar essa parte aqui Está bem alto Bem inclinado E já ganha aquele Aquele topo ali também Consigo fazer uma abertura Aqui de braço na máquina Consigo pegar uma boa parte aqui Talvez depois merece mais umas duas covinhas Aqui, eu devia ter feito mais umas duas Eu consigo me apoiar nesse tronco aí E nas covas E aqui é a quantidade maior de covas que eu fiz Olha aí pessoal Aqui, aqui, ali, ali Aqui eu consigo Se Deus quiser Apoiar a máquina no meu corpo Nos meus braços E fazer esse alcance Desses matinhos aí Que você está vendo Uma coisinha ou outra Acaba ficando Faz parte, é normal Está abençado É isso aí gente Tchau 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 Olha aí gente Praticamente feita essa parte mais perigosa do barranco É claro que ainda tem essa parte aqui Que não dá para subestimar Mas aqui é uma espécie meio desmatagal Aqui de um trilho pessoal Então eu considero essa parte aqui mais fácil Vai ser cansativo também Com certeza Perigoso também Mas a parte mais perigosa que eu considero É essa tampa aqui que foi feita Graças a Deus É... Lá em cima pessoal Ali tem umas partes de rala Que vocês estão vendo ali Na ponta do meu dedo Daria tranquilamente para fazer com o nylon Estou pensando em subir lá E ainda usar o nylon Que ainda está com o carretel A máquina E fazer no nylon Porque aquela parte ali Vai ser muito mais rápida Que na lâmina Fazer esse pedacinho aqui também No nylon Aproveitar melhor Usei muito pouco As covas aqui Quase que não precisou Mas fazer Fazer aquela partezinha ali E aquele topo que vocês estão vendo Ali em cima pessoal Tá Antigamente Eu conseguia ganhar lá em cima Igual eu vou ganhar lá E passar por ali ó Só que esbarrancou demais Agora eu não consigo mais Passar com a máquina E nem sem a máquina pessoal Não consigo mais passar por ali Agora tem umas covas ali Atrás daquele barranco Que eu fiz Ainda antiga Tenho que talvez refazer Com a chuva que deu Para subir lá naquele topo lá E resolver aquela situação lá Ali tem um pedacinho Tipo uns 10 metros quadrados ali ó Tipo assim sabe Tem que fazer aquela partezinha Ali em cima também E aí finaliza pessoal É Não Aí finaliza não né Aí tem os arredores Ali que tem que fazer com a lâmina Tudo Mas é isso aí Tá próximo 50% já foi aí Graças a Deus E aí Pronto pessoal Agora gente é lâmina Eu que tinha que dar Foi até demais na verdade É que você não quer parar Não quero parar Não quero parar Mas eu devia ter colocado lâmina Faz tempo Olha aí pessoal Faltando pouco agora gente Falta só esse tupete aí Na lâmina agora Que eu vou fazer Tudo tá feito Tudo que era pra ser feito No nylon pessoal Tá feito tá Agora falta essa pontinha verde lá também Tá bem alto Não vou perder tempo Já perdi tempo demais Vou meter lâmina ali também A calçada Acabei de passar o fio de nada Só não gravei pra vocês Mas tá passado ali ó Agora galera É só lâmina Subi lá em cima lá Depois naquele tupete Igual eu falei pra vocês Lá em cima também Aqui ó Aqui ó Porque pedacinho lá pessoal Tem uns 10 metros ali Plano lá em cima Que eu tenho que subir E tem que cortar aqui lá também Provavelmente ali também É lâmina também Então agora pra frente É só lâmina E bora A little body And her mind Tá kinda naughty They say That once you taste it You can now replace it She can get you high All the dopamine inside Tricks fast Once she's lit Her body's a creation They say The devil Made her for his entertainment But even he couldn't learn How to contain it But high heels Make a damn good statement There is no replacement A body by say Cause you gotta gather Waste And we tearing Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí 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 E aí